Saudações, gente bonita, em Goiás, 7 horas da manhã, 18 graus, tá um tempo muito agradável, vento fresquinho, um dia bonito. Mestre Leider aqui falando. Bom, agora que terminaram as distrações principais, a gente pode continuar avançando. Quando eu falo de distrações, eu quero dizer coisas bem mais complexas que, por exemplo, o show da Madonna. A Madonna é superestimada, com todo respeito aos fãs, ela é muito superestimada. As letras são medíocres, a musicalidade é questionável, o som é no máximo engraçadinho. Por que ela fez tanto sucesso? Mídia. Só por isso. Ah, ela teve um papel muito importante na libertação dos gays. Mas parabéns, né? Se tivesse tido um papel muito importante na libertação da classe trabalhadora, eu ficaria empolgado. Enfim, por que que acontecem fenômenos como ela? Olhando a Madonna rapidamente, assim, ela, desde sempre, lançou ataques à Igreja Católica. Nunca aos crentes. Nunca. Nunca aos judeus. Basicamente, a Igreja Católica. Ela foi incensada pela mídia desde sempre. Eu não creio que isso seja coincidência. Não acredito mesmo que seja coincidência. Né? Houve razões. Ela escolheu o alvo que escolheu. Para libertar quem ela libertou. E não ter libertado quem ela não libertou. Há fotos dela muito contentes do lado do Bini Ami Netanyahu. E ela segue a cabala, né? Que é uma espécie de misticismo judaico. Não é uma pessoa em que eu confio. Ela me parece sionista. Como é basicamente o establishment americano. Sionista. Não confie em sionista, gente. De verdade. Tem gente menos pior para vocês confiarem. Deixa eu mostrar para vocês um sionista em ação. Não se importe. Eu estou literalmente em sua frente. Você está desrespeitando meu religião. Você está desrespeitando meu religião. É desrespeitando meu religião. É desrespeitando meu religião. O que isso tem com a relação a religião? Você está despewinging hate. O que isso tem com a relação a religião? Não é desrespeitando a relação a humanidade. O que é isso? Você está orgulhoso, não? De que? De que? De um monte de turistas? O que vocês acham? Isso, poço. Hoje eu levantei com uma espécie de ressaca. Não, eu não bebo. Não é uma ressaca. Não. É uma ressaca moral. Então, provavelmente está ligado ao fato de que eu me equivoquei em alguns dados. Eu disse que o teor de gás carbônico na atmosfera é 0,42% e é só 0,042%. Eu errei na vírgula. Foi um comentarista que chamou a atenção para esse fato. Inclusive, eu gostaria de agradecê-lo. Errei na vírgula. Não invalido o raciocínio. Não invalido o raciocínio. Mas eu errei. Acontece. Ainda mais números grandes. Eu deveria ter usado o dado mais correto. 420 partes por milhão. Eu não correria tantos riscos. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu usei 0,42%. Acontece. Perdão. Desculpa pelo erro. Não vou dizer que foi mal. Eu estava doidão. Não. Me equivoquei mesmo. E eu nem vou dizer que a culpa é da dislexia. Porque a minha dislexia nunca se aplicou a cálculo. Matematicamente, eu sou bem alfabetizado. Foi um erro mesmo. Mas não é isso. Enquanto eu estava preparando a live para falar dessa questão ambiental. Porque ela é muito séria, gente. Ela é muito séria. De verdade, ela é muito séria. Nós estamos muito perto. Todos nós. Ou pelo menos a grande maioria. Ah, que gracinha. Manguinhas. Pelo menos a grande maioria de nós. De nos tornarmos desabrigados ambientais. Como o povo do Rio Grande do Sul. São até agora. Acho que 40 e tantas vítimas fatais. E 70 e tantos desaparecidos. Na prática, são pessoas que. Muito provavelmente estão em óbito. Então, o número de vítimas fatais já passa de 100. E a culpa é do governador do Rio Grande do Sul. Ele é o culpado. Quando ele disse. Ah, não é hora de ficar buscando culpado. Ele assumiu a culpa. Ele é o culpado. Ele foi negligente. Ele foi muito negligente. Ele foi irresponsável. Então, ele tem culpa. E deve ser punido. Pelo menos precisaria ser punido. Porque a irresponsabilidade, a omissão dele. As políticas que ele escolheu adotar custaram a vida de até agora pelo menos 100 pessoas. Mas o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Vamos falar brevemente sobre isso. Porque depois eu quero falar do estádio legítimo. Porque, e principalmente na Federação Russa. Porque tem coisa acontecendo. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo ainda, não terminou. Porque, gente, quando a chuva acabar e a lama baixar, é aí que começa o problema mesmo. Que serão dezenas de milhares de desabrigados. Condições insalubres. Ideais para a proliferação de cólera, tifo, desideria. A água vai ficar parada em todo canto. Portanto, dengue. Então, o problema, quando acabar a chuva, só vai estar começando. E é perigoso. É muito perigoso. Sabe, é necessário tomar cuidado. Essa planta aqui é comestível, mas eu nunca entendi qual que é a dela. E os sul-riograndenses vão precisar da nossa ajuda. Da nossa colaboração. Porque, se depender do governador, por isso que, em momento algum, eu divulguei o pixo oficial do governo do estado. O governo do estado é o responsável pelo que aconteceu. Então, como é que é a questão de ser solução? A solução nunca está em quem causa o problema. Então, sem essa. Mas o governo brasileiro, as organizações, a sociedade civil, necessariamente vão ter que ajudar o povo do Rio Grande do Sul. As considerações políticas, acho que devem ficar paradas nesse fato. de que o culpado é o Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, também tem culpa grande no cartório. Os senadores do Rio Grande do Sul, cadê o Mourão? Está entre os 100 desaparecidos? Desapareceu. Toda aquela bancada ruralista, de extrema-direita, negacionista, também desapareceu. Tem um lá, minto, tem um lá, pedindo o pixo para o Instituto Arpia, que é da Bahia, e financia terroristas. Certo? Você vê o nível de picaretagem dessa gente. Mas descontado isso, que é apontar os culpados, as considerações políticas devem acabar por aí. Existe um povo sofrendo, que vai sofrer ainda mais, e a economia do Rio Grande do Sul já não estava aquela maravilha. Caxias do Sul, cidades de Santa Cruz do Sul, Horizontinas, cidades que dependiam originalmente da indústria, estão passando por uma crise longa. Isso vai afetar o turismo na serra e em torres. A agricultura vai ser afetada. A questão do arroz, ela não se preocupe muito, não. Eu vi um punhado dizendo, oh, meu Deus, o Rio Grande do Sul para 2,73% do arroz. É verdade. Só que não é a época da colheita. Pode até ter alguns locais onde está se colhendo arroz, mas o grosso do arroz é colhido em fevereiro e março. O arroz é uma planta aquática. Então, arroz não é soja, não é feijão, que mela, que não, não. Não pode, não. Esqueça essa bobagem. A região produtora de arroz é outra, não é a da serra. Pode ter certeza disso. Então, a região produtora de arroz é outra, a época do arroz é outra. Então, não se deixe assustar por isso. Embora fica claro que a gente tem que desfazer as cagadas, não foi erro, não. Foi proposital do Bozo e do Temer. É urgente desfazer as cagadas deles, de terem desmontado a Conab e a política de manutenção de preços, certo? Por puro neoliberalismo. Porque eles não estavam se lixando para a população. Essa é a verdade. Temer nunca se preocupou com a população brasileira. Eu nem sei se o Temer se considera brasileiro de verdade. E, em relação ao Bolsonaro, o cara é desnecessário qualquer comentário sobre aquilo. Então, fica óbvio, diante do que aconteceu, que a política de estoques públicos é urgente. O governo federal tem que comprar estoques de arroz, de feijão, de trigo e armazenar. Porque as tragédias climáticas, elas vieram para ficar. Sabe, não é uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, aconteceu esse ano e vai para... Não. Santa Catarina se prepare, Paraná se prepare, Maranhão se prepare, São Paulo se prepare, e não só para inundação. Nós já temos regiões do Nordeste cujo clima foi reclassificado de semiárido para deserto. Então, regiões do Brasil, principalmente do Brasil Central, vão ter menos água. A Amazônia também vai ter menos água. E algumas regiões do Brasil, em particular o Meio Norte, o litoral do Sudeste e o Sul, vão ter muito mais água. E as consequências são essas que vocês estão vendo. A bem da verdade, nós estamos na era do refúgio climático. Brasil, em raríssimos momentos da sua história, teve refugiados políticos. Claro que teve, no nível nacional. Mas eu falo refugiado político, uma região inteira tem que ser deslocada por problemas políticos ou étnicos. Mas agora vai ter refugiados climáticos. algumas regiões do Rio Grande do Sul nunca mais vão poder ser povoadas. Coloca isso na cabeça de vocês. E algumas regiões de Santa Catarina também nunca mais vão poder ser povoadas. Não do jeito que está. Idealmente, não de jeito algum. Parabéns, capitalismo. A sociedade brasileira tem que se preparar. As regiões têm seus problemas distintos e terão problemas distintos. A Amazônia, modo geral, vai ter que lidar mais com seca. Nós já vimos os efeitos disso. Não faz nenhum ano que aconteceu. O Meio Norte e o Sul do Brasil, principalmente com inundação. O mesmo vale para o litoral brasileiro. Inundações e tempestades tropicais. O Centro-Oeste e o Sertão Nordestino vão ter que lidar cada vez mais com secas. Então, não é que o clima está mudando. O clima mudou. E deixa eu fazer uma observação rápida. É a seguinte. A diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, o tempo está ensolarado e fresco aqui em Goiás. Esse é o tempo. O clima é a associação habitual dos estados de tempo. Goiás, aqui onde eu moro, aqui onde eu moro, tem um clima do tipo CWB. CWB. que é que é que é que é basicamente um clima com verões quentes, chuvosos, invernos frescos e secos. tem uma classificação, a classificação de Corbyn Geiger. Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando ela, que ela é muito interessante. Que ilustra bem. O problema é que se você pega o clima de Goiás, da minha região, ele está ficando menos chuvoso, de acordo com o previsto, realmente ele está ficando menos chuvoso. portanto mais seco e está ficando mais quente. Esse mais quente vai ser global. Vale para o mundo inteiro. Para algumas regiões, Grã-Hilândia, Islândia, Rússia, isso é ótimo. Norte da China. Mas para outras, isso é péssimo. Para a maior parte, porque muito pouca gente vive nas regiões que serão beneficiadas por esse aumento da temperatura. O país que mais vai ganhar com as mudanças climáticas de longe é a Rússia. Vai ganhar porque a passagem em Noroeste, passagem pelo Ártico, serão abertas na navegação e estão sob controle russo. Vai ganhar porque vastas áreas de tundra que tem solo congelado, permafrost, vão descongelar esse solo e vão ser abertas à agricultura, à pecuária e à ocupação humana de um modo geral. Vastas áreas de vegetação subarbustiva, tundra, vão ser substituídos por florestas. Então, para a Rússia do modo geral, tudo bem. A Índia vai sofrer imensamente, a China vai sofrer muito, a Austrália vai sofrer enormemente, Brasil vai sofrer, Argentina vai sofrer, Estados Unidos, a Europa vai socar. Metade ocidental e sul da Europa vão ter um clima bem mais quente e seco. Então, de um modo geral, para a humanidade, isso vai ser muito ruim. Porque algumas atividades, como a agricultura, dependem mais do que de seco, de água, depende da estabilidade climática. Não é questão só de chover tipo 1.200 milímetros. É de você saber quando chove e quando deixa de chover. Porque quando chove você planta, quando deixa de chover você colhe. Se isso muda, você pode perder seu plantio e pode perder sua colheita. E isso traz e trará consequências desastrosas. Não só para a economia, como para as pessoas. Esse é um problema. Problema grande. Tipo, muito grande. Ele está batendo nas nossas portas. E a gente vai ter que, de alguma forma, lidar com ele. Perfeito? Então, eu desejo, vou deixar no finalzinho desse vídeo, o PIX de algumas entidades confiáveis que estão ajudando o povo do Rio Grande do Sul e desejo a todos vocês uma ótima semana. do PIX